Ó, a gente trouxe aqui novidade pra vocês, pra gente compartilhar. Tem notícias, tem notícias, mas antes, a gente tem um novo quadro sendo compartilhado hoje. Começando hoje aqui, junto com vocês, apresentado pela minha querida Marina. Tá bom? E eu quero te contar. Deixa eu te contar? O que acontece com o seu corpo se você passar quatro dias sem dormir? Você não terá grandes problemas se passar uma noite em claro. No entanto, as coisas já começam a se complicar depois de 18 horas sem dormir, quando seus reflexos motores ficam prejudicados e o seu tempo de reação diminui. Imagine que você vai se sentir como se estivesse embriagado. Além disso, você vai se sentir irritado e apresentar dificuldade para se concentrar, o que pode atrapalhar suas atividades durante o dia. Agora, você já estará 24 horas sem fechar os olhos. A sensação de embriaguez dobra. Além disso, a falta de sono altera o metabolismo, podendo levar a ganho de peso, pois a sua compulsão alimentar vai aumentar. Com 36 horas sem pegar no sono, os sintomas se intensificam e a vontade de dormir se torna urgente. Nessa fase, é comum cochilar uns 30 segundos, podendo levar a acidentes. À medida que as horas passam, alcançando 48 horas de privação de sono, você pode ter alucinações, como ouvir ou ver coisas que não existem. A partir do terceiro dia sem dormir, um total de 72 horas, você pode ter espasmos e as alucinações podem ocorrer. Após 4 dias acordado, totalizando 96 horas, você já pode ter perdido a percepção das coisas e perceber a realidade distorcida. Você ainda pode ter quadros psicóticos e perder completamente a noção da realidade. Tá aí, deixa eu te contar, gente. E a gente abre, claro, para você participar, interagir junto com a gente. Tem uma curiosidade que você quer saber mais? Manda mensagem para a gente lá no nosso Instagram, conversa com a gente. A Rilma já está dando aqui um depoimento dela. Você passou quantos dias sem dormir? Todos os dias sem dormir, porque eu estava de plantão, emendei bolo, plantão no outro dia, emendei bolo. Só cochilava uma hora e meia, duas. Aí eu bati, perdi o reflexo, bati na coluna lá de casa do terrato. Tá vendo? E me olhando gritando, mãe, bateu, bateu, bateu. E tu nem... E o oi foi mesmo, bateu. Tinha nem percebido. Oi foi mesmo, bateu. Oi, gente, desculpa, Rilma, foi mal aí para você. Mas é isso mesmo, gente, que acontece. É sim, é verdade. É um problema. Tá aí, então, deixa eu te contar, chegando por aqui hoje, então toda quinta-feira a gente vai ter aqui curiosidades, segredos, e você pode participar, não é isso, Marina? Pode sim, quem quiser pode mandar mensagenzinha lá no Instagram que a gente vai falar curiosidade aqui. Tá, e vamos atrás de profissionais, especialistas, para estar compartilhando aqui junto com a gente.